Há poucos dias para vencer o prazo para os boxistas deixarem o camelódromo de Prudente, o prefeito Nelson Bugalho anunciou hoje cedo novas alternativas para abrigar os comerciantes. O prefeito Nelson Bugalho anunciou cinco opções de locais para mudança provisória dos boxistas. O estacionamento do estádio Caetano Peretti, áreas parciais no terminal rodoviário urbano e espaços sob o viaduto Tanel Abude, estacionamento da rodoviária e agora uma nova opção, é o shopping Vila Romana no centro da cidade, onde os boxistas terão que arcar com aluguel de cerca de R$ 340. O prefeito disse ainda que os boxistas que saírem de forma voluntária, sem resistência, terão box garantido no novo camelódromo. Aqueles que saírem voluntariamente, têm o seu retorno garantido, garantido, a não ser que ele esteja lá de forma irregular, aí não, tá? Então, todos eles que estão ali já cadastrados, mesmo aquele que tem mais de um box, ele retorna com um box só, mesmo esse volta, mesmo esse voltará, mas tem que sair voluntariamente. Bom, nós entramos em contato com o presidente da Associação dos Boxistas, o Francisco Lima, que disse que o objetivo dos comerciantes é buscar ali a reforma parcial do camelódromo. Sai uma parte e fica outra durante a reforma. Opção que o Executivo e a Justiça descartam. Então, a gente vai aguardar, viu? O prazo para desocupação, que seria no sábado, dia 4, foi prorrogado para segunda-feira que vem, no dia 6 de janeiro. Então, a gente vai aguardar isso.